O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejudo as vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para Mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem de piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Nós podemos cantar, Cassiano, por gentileza, o refrão de uma canção pedindo o Espírito Santo, que venha abrir o nosso coração, nossa mente e nossa alma, para receber essa palavra tão abençoada nessa tarde de louvor. Eu quero amar, eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Eu quero amar, eu quero ser Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Senhor, eu te peço já no começo dessa humilha Derrama sobre nós nessa tarde, Senhor, sobre os filhos que estão aqui Sobre quem está em casa, os filhos e filhas que nos acompanham Derrama sobre nós o teu Espírito Vai fazendo, filho, filha, você também a sua oração, dizendo, Senhor, eu quero te ouvir Vá pedindo, Senhor, fala comigo Vá pedindo, Senhor, abra os ouvidos do meu coração, da minha alma, do meu interior, do meu ser Vá fazendo a sua oração também com confiança diante de Deus Senhor, eu te peço, derrama o teu Espírito Santo agora sobre nós Abrindo nosso coração, nossa mente, nossa alma Ao que é divino, ao que vem de ti A tua revelação, Senhor Que essa palavra reconstrua dentro de nós A virtude da esperança E todas as virtudes afins Que estão na base, no alicerce e na manifestação da virtude teologal da esperança Vem Espírito Santo, abra o nosso coração para receber essa palavra Nós queremos ouvir a Deus O evangelho do fariseu e do publicano Quem aqui já ouviu antes desse evangelho, já leu talvez antes desse evangelho Levante a mão por gentileza para o padre ver Que bom, muita gente aqui viu Algumas não ouviram, nem viram, nem leram aqui na igreja Imagino que em casa também, não é? Mas esse evangelho, gente Ele é muito importante Sobretudo nesse tempo de quaresma Mas não só nesse tempo Em todos os momentos Em todas as circunstâncias da nossa vida Porque no último versículo Jesus realiza uma afirmação Que deve nortear toda a nossa vida A nossa vida espiritual, sim Mas também a nossa vida relacional A nossa vida social Que deve fundamentar a maneira como a gente se coloca no mundo Jesus falou Que quem se exalta Será humilhado E quem se humilha Será exaltado Mas é ou não é verdade que essa afirmação Está em contrário e desacordo com aquilo que a gente aprende aí fora Na sociedade hoje em dia, não é? Nós somos ensinados a sempre nos prevalecer A sempre nos exaltar A sempre mostrar para os outros que nós estamos bem Que nós sabemos Que nós acontecemos e fazemos Mas Jesus está nos falando Sobre a importância Da virtude Da humildade A humildade Veja bem É importante Já termos isso em mente Filho, filha A humildade não é defeito A humildade é virtude Santo Tomás de Aquino Na Suma Teológica Na Secunda Secunde Quando ele vai analisando O pecado da soberba Da orgulha A partir das questões Dezesseis Aliás, de catorze a dezesseis E de seguinte até Ele fala que a humildade É a rainha das virtudes A humildade é a rainha das virtudes Por quê? Porque quando você de fato coloca a humildade em prática Como virtude Você abre o caminho na sua alma Para um monte de outras virtudes subsequentes Porque não pode haver amor sem a humildade Não pode haver, por exemplo Destemor sem a humildade Porque o destemor Quando a pessoa é corajosa Há uma diferença entre coragem E uma pessoa, por exemplo, imprudente O imprudente é aquele corajoso Por exemplo, que sai numa época como essa Sem se cuidar Ou que anda em alta velocidade Num lugar que não pode andar Isso é imprudente O corajoso No sentido religioso do termo É aquele que tem coragem Mesmo vendo os desafios Porque a sua confiança está em Deus É a humildade que lhe faz reconhecer Eu não sou capaz Mas eu tenho um Deus por mim que é A humildade é a rainha das virtudes E nos ensina Santo Tomás Que com a humildade A gente combate diretamente O príncipe De todos os pecados capitais Ou a rainha dos pecados capitais Que é a soberba Ou o orgulho O orgulho é o maior de todos os pecados E é com a humildade Com a virtude da humildade Que a gente combate o orgulho Mas veja bem É interessante que Jesus quando ele começa a falar Desses dois homens que foram ao templo O primeiro era um fariseu Quem é que sabe o que é um fariseu? Eu quero que vocês levantem a mão Quem sabe Se não o padre pode explicar Sem problema Quem é que sabe o que é um fariseu? Levanta a mão Olha Deve ser umas cinco pessoas Então eu vou ter que explicar Não tem problema Fariseu era um partido Uma seita dentro do judaísmo A palavra fariseu vem do hebraico Faroshima Que queria dizer o seguinte Aqueles que são separados Destacados Que vivem Acima dos outros E os fariseus eram Uma seita ali Eu posso dizer assim Dentro do partido judeu Que era conhecida Justamente por ser muito austera Muito radical Viver Lutar para viver O que tinha que se viver Da lei De Moisés Da lei de Deus Mas Que era um povo Que se considerava Como o nome já diz Era uma seita Eram pessoas religiosas Que se consideravam Maiores Que se consideravam Destacados Que se consideravam Superiores Aos outros Os faroshim Eles eram superiores E é interessante E é interessante que Jesus quando faz a análise Do que está acontecendo Ele falou Um fariseu Esse homem que tinha Talvez boas intenções Que tentava viver a lei Ele disse Eu jejuo Eu oro Eu dou o meu dízimo Eu não sou injusto Eu não sou idólatra Eu não adultero Eu não mato Mas Jesus mostrou Um erro de foco Que existia Dentro dele O coração dele Estava dominado Pelo orgulho E o publicano Por sua vez Não vou nem perguntar Já vou explicar O que é um publicano Era um judeu Que tinha Na mentalidade Dos judeus Da época Traído a sua nação Traído o seu Deus Traído a sua lei Era um judeu Que se tornava Um funcionário Do império romano Para cobrar Os impostos Altíssimos Desonestos Do povo judeu Do seu próprio povo Ele era um traidor público Um pecador público E por que Que o império romano Escolhia Um judeu E não Um soldado romano Para fazer esse serviço Porque esse publicano Os publicanos Muitas vezes Na maioria das vezes Eles eram tão desonestos Porque eles conheciam O povo ali Da sua cidade Conheciam os outros judeus Então eles entregavam Para o império romano Olha aquele lá Que parece ser pobre No fundo No fundo Ele tem dinheiro Porque a sogra dele Deu uma doação Para ele De não sei quanto E ele não declarou Imposto Aquele lá Que fica se fazendo De pobrezinho Ele tem um barco De pesca Então eles escolhiam Um publicano Um judeu Justamente Para ser um delator Um traidor Do seu próprio povo Que era escravizado Pelo império romano Muitas vezes Muitas vezes O que vale Para Deus Entenda bem Isso aqui não é permissão Para a gente pecar E nem para dizer Desculpa Que a gente usa Eu sou um publicano Pecador Mas meu coração É puro Converte não Bençoado Você vê o que vai acontecer Tem que buscar a conversão Largar de frescura Viver a palavra de Deus Com firmeza Não dá para negociar Viu Nos valores do evangelho Não é isso que Jesus está falando E que nem eu estou falando A palavra de Deus Tem que ser observada Vivida Mas Jesus estava falando Que mais do que viver a palavra De maneira externa Porque o problema do fariseu ali É que ele tinha uma prática Muito externa Todo mundo via Era um show a religião dele Todo mundo via A performance espiritual do fariseu Mas Jesus está chamando a atenção Que por mais que externamente A performance espiritual dele Fosse impecável Dentro o coração Estava apodrecido Pela vaidade Pelo orgulho E pela soberba E Jesus está dizendo Não é que Jesus está dizendo Que a vida de pecado Do publicano É modelo Não é isso Mas Jesus está dizendo Que mesmo uma pessoa Que estava distante da fé Numa vida errada Começou a perceber Que estava errada Eu tenho certeza Que esse publicano Depois se converteu E abandonou aquela vida Eu tenho certeza Porque essa oração Que ele fez Expressa a consciência De alguém Que começou a entender Que está no caminho errado Essa oração Que ele fez Gente, é uma oração De dor Você já chorou Pelos seus pecados? Você já fez Essa experiência De sentir dor? Eu já fiz Eu louvo a Deus Que antes de eu ser padre Eu vivi muitas vezes A experiência Como seminarista Ou como jovem No meu grupo de oração De buscar O sacramento da confissão Assim, sabe? Chorando pelos meus pecados Triste Doía na alma O ter desobedecido a Deus O ter desagradado a Deus Aquela decepção Com você mesmo Você já sentiu? E as vezes Eu procurava um sacerdote O sacerdote me absolvia E aquilo Nossa, que bênção Que é o sacramento da confissão Parece que 5 mil quilos Saem das costas da gente Não é verdade? Foi bom ter feito Essa experiência Antes de padre Porque hoje Como padre Quando alguém Vem buscar a confissão Na mesma condição Na qual eu estava Eu consigo entender Consigo perceber O quanto é importante Essa absolvição Esse sacramento Mas aquele fariseu Mas o publicano Me perdoe Não é que Jesus Está falando Que a vida errada Dele é modelo Não Jesus já está expressando Que ele estava Num caminho De mudança de vida Porque gente Quem não está Num caminho De mudança de vida Quem não está Num caminho De reconhecer A própria miséria Não faz uma oração Como essa Senhor tem piedade Eu sou pecador Ele reconheceu Que ele estava No erro Ele reconheceu Que não era Aquilo que Deus Queria dele Que não era A vida dele Mas ao mesmo tempo A oração dele Expressa a consciência De alguém Que diz assim Senhor Ou o Senhor Me muda Ou eu não consigo mudar Porque eu não tenho Condição sozinho Ah gente Oração Essa é uma das orações Que mais agrada O coração de Deus É a oração Através da qual Filho, filha Eu e você Reconhecemos Eu não sou capaz Eu não tenho condição Senhor De sair dessa vida Por mim mesmo Óbvio Só por mim mesmo Eu não tenho condição De vencer esse vício Eu não tenho condição De vencer esse pecado Eu não tenho condição De ser uma pessoa melhor Se o Senhor Não me ajudar Tem piedade de mim O fariseu Rezava em pé Já mostra Aquela atitude De soberba Olha a diferença O cinegrafista Que se quiser Os que estão mais perto Fechar aqui no padre Olha a diferença Senhor Eu te agradeço Não é que a gente Não tenha que rezar em pé Mas eu estou dizendo Do que o evangelho Quer dizer Te agradeço Porque eu Jeju O publicano Já assim Naquela postura Imagina Batendo no peito Senhor Eu sou pecador O evangelho O evangelho disse Que ele não levantava Os olhos Esse homem Vou me levantar aqui Ele expressa O temor de Deus Em primeiro lugar Que não é medo Mas essa reverência Esse respeito Para com Deus Ele revela A consciência Do nada dele E aquele fariseu Que era um pirotécnico Era um show pirotécnico A fé dele O levantar os braços Mas dentro Ficava pouca coisa Quantas vezes Eu e você Na igreja Corremos o risco De ser assim também Por fora Nossa fé É um show pirotécnico Como ele é piedoso Olha que veste Mais bonita do padre Olha a pessoa Com a camiseta Lá do apostolado Da oração Com a camiseta Da canção nova Mas e dentro Jesus está mostrando O que importa É o que está dentro De nós O que importa É a intenção É o desejo sincero Sabe E é interessante Que Jesus começa O evangelho Veja só Dizendo Ele falou Que ele estava Contando essa parábola Essa história Para aqueles Que estavam Convencidos Da sua própria justiça Primeiro versículo Do evangelho E esse verbo Convencido Me chamou Tanta atenção Eu fui pegar Eu fui pegar no original No original No original com o qual Foi escrito Era o verbo Peitó Do grego E ele está No participio Perfeito Que queria dizer o seguinte Significava o seguinte Confiar firmemente Em alguma coisa Ou Apoiar-se Firmemente Em algo Ou seja Eles Confiavam firmemente Que eles eram Justos Que eles eram Bons Eles se apoiavam Em si mesmos Firmemente Verbo Peitó Do grego Coené Se apoiavam firmemente Em si mesmos Não em Deus Interessante Que esse mesmo verbo Peitó É usado No capítulo 11 Versículo 22 Ainda de Lucas Quando Jesus está falando Daquele homem Que tinha uma armadura E que confiava Na sua própria armadura Até que veio Um homem mais forte Roubou a armadura dele Confiar Firmemente Se apoiar Na própria justiça Jesus está Condenando isso Até mesmo Entre os judeus Por exemplo Nos textos Lá da comunidade Essênia Os textos de Kun Han Quem estuda a Bíblia Já ouviu falar Existiam vários Textos Por exemplo Que condenavam Essa postura Do confiar Em si mesmo Do se apoiar Em si mesmo E você já percebeu Como que esse homem Faz essa oração Gente Ele fala mais Dele do que de Deus Ele fala mais Das virtudes dele Do que exalta Aquilo que Deus é Do que Deus faz Senhor Senhor eu te louvo Porque eu oro Senhor eu te louvo Porque eu Jejuo Senhor eu te louvo Porque eu Dou dízimo Senhor eu te louvo Porque eu Olha quantas vezes Ele usa o eu Porque eu não sou Igual ao outro Ou seja Essa oração dele Era tão cheia De soberba Era tão cheia De orgulho Tão vaidosa Que chegava a ser Uma oração Idolátrica Era um pecado De idolatria Por que? Porque ele se colocava No lugar de Deus A idolatria Todas as vezes Que você tira Deus Do trono E coloca outra coisa Todas as vezes Que eu e você Tiramos Deus do trono E nos sentamos No trono Nós estamos Pecando por idolatria Era uma oração Idolátrica Sabe Era aquilo que o Papa Francisco Chama de Autorreferencialismo Eu estou no centro A pessoa vai rezar Sabe Mas ela não entende Que a oração É também Um reconhecimento De Deus Eu falo com Deus Admirando quem Deus é Eu falo Por isso que o louvor É importantíssimo Na oração A petição De Santo Tomás Também na Suma Teológica Ainda na Secunda Secunda É importante Quando você pede Quando você clama Mas o louvor Também é essencial Na sua oração pessoal Todos os dias Tomara que você a faça Se não comece Pelo amor de Deus Sobretudo nesse tempo De quaresma Pandemia Tenha o seu tempo De pedir Mas tenha também O seu tempo de louvar Porque no louvor Você está reconhecendo O que Deus é Você está reconhecendo O que Ele faz Não é só Eu faço Essa oração Desse fariseu Era uma hipocrisia Era uma idolatria E também É importante a gente Ter consciência Que a mentalidade Dos fariseus Daquela época Era uma mentalidade De barganha Olha só E essa mentalidade Permanece em muitos Aspectos No cristianismo Hoje em dia Eles acreditavam Que se eles Fizessem Tudo que eles tinham Que fazer Aí Deus ia vir E atuar Na vida deles E dar dinheiro E dar coisas Quanta gente Acha ainda Que essa mentalidade Centrada em si Autorreferencialista Eu vou fazer Olha Você tem que lutar Para ser santo Para ser bom Mas tudo na tua vida Tenha certeza Que é por graça De Deus Você vai fazer A sua parte Sim Claro que a gente Tem que corresponder Mas é a graça De Deus Que te leva Além dos seus pecados É a graça De Deus Que te cumula De vida Que te sustenta Na tribulação Num momento Como esse Que a gente Está vivendo É a graça De Deus Não é uma barganha Que a gente faz Com Deus E olha Isso é tão profundo Gente O que Jesus Falou nesse evangelho Nessa tarde de oração Na qual nós estamos Refletindo sobre a esperança É tão profundo Porque não tem esperança Se a gente não Corrige essas coisas Dentro de nós Porque Jesus Está fazendo a gente Olhar para a gente mesmo E perceber As nossas motivações Profundas Por exemplo Às vezes Nós estamos tão orgulhosos Tão dominados Pela soberba Que quando a gente Peca O que mais nos fere Não é nem o fato Da gente ter desagradado A Deus Mas é o fato Da gente ter que reconhecer Nossa Eu não sou tão bom Como eu achava Eu não sou tão fantástico Como eu achava Eu não sou impecável Como eu achava Às vezes É o orgulho Que mais fere a gente Do que a própria Realidade do pecado Mas A gente precisa Olhar também Diante desse evangelho Analisar a maneira Como a gente ora Como eu e você rezamos Às vezes Nós fazemos orações Motivadas pelo orgulho Também Pela vaidade Pela vontade De ser maior De ser melhor De mostrar A oração Tem que ser humilde E olha Certa vez Eu fiz um estudo Que me chamou Muita atenção Que eu fui comprovando Nos evangelhos As curas Que Jesus foi fazendo É claro que Jesus foi fazendo Muitas curas Ao longo dos evangelhos Você já prestou Atenção nisso E a vontade de Deus É nos abençoar É nos dar vida É às vezes realizar Cura física Mas outras vezes Cura espiritual Cura na alma Mesmo quando a física Não vem Mas você sabia que De todas as curas Que Jesus fez Sobretudo nos evangelhos Sinóticos A realidade Que mais motivava Aquelas curas Era Quando alguma pessoa Se colocava Diante dele Com humildade Gente A humildade Alcança O coração de Deus A humildade Se é que eu posso Falar assim Arranca graças Do coração de Deus A humildade Toca o coração de Deus Presta atenção Por exemplo A passagem da mulher Cananeia Jesus falou Que não queria curá-la Porque ela era uma pagã Não era a hora ainda Dos pagãos serem curados Jesus foi até rude Com ela aparentemente Olha Eu não posso pegar O pão da mesa E dar para os cachorros Mas ela Num gesto de profunda Humildade Humilhação Disse Senhor Mas os cachorros Comem as migalhas Que caem da mesa Na hora Jesus Opa Vai em paz Sua filha já está curada A humildade Jesus não pensa duas vezes Para tocar Para abençoar Alguém humilde O cego de Jericó Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Não é um ato de humildade Você gritar Na frente dos outros Sabe Clamar E as pessoas dizendo Para de incomodar Jesus Você está vendo Que você é um cego Você não é um nada Na mentalidade da época Infelizmente era assim Que eles pensavam Mas aquela humildade Senhor eu não sou digno O centurião Pedindo a cura Para o seu servo Senhor eu não sou digno Que o senhor entre na minha casa Mas diga uma palavra Que o meu servo Vai ser curado Na hora Jesus curou Gente Quando a gente é humilde Você já fez A experiência De deixar a pessoa Numa sinuca de bico Assim né As vezes eu lembro Quando eu era jovem Que eu ia pedir Para o meu pai Me emprestar o carro Jovemzinho ali Começando a namorar Eu já levantava a ficha De tudo que o meu pai Ia fazer Não, meu pai já foi lá Na firma Já fechou o portão Já foi ao mercado Então quando eu ia Eu pedi o carro Para o meu pai Falava Pai Me empresta o carro A seis Porque eu sei Que o senhor já foi Na firma No mercado O senhor já comprou Isso O senhor já abasteceu Aí ele ficava Sem ter o que fazer Tá bom Vai Saga o carro A humildade É a mesma dinâmica Quando você é humilde Diante de Deus Ele fica assim Não é que você Entenda bem Não é que você está Forçando Deus A te dar alguma coisa É porque a humildade Toca o coração de Deus Toca É como se ele falasse assim Olha, não tenho desculpa Para te dar Como o meu pai Quando eu pedi a chave Do carro E o carro para sair Ele não tinha desculpa Para me dar Não filho Vai, sai com o carro Quando você é humilde Você toca o coração de Deus É como se ele ficasse Sem saída Mas não porque nós Estamos obrigando ele Mas porque A palavra diz Na carta de Santiago Deus resiste aos soberbos Mas dá a sua graça Aos humildes Gente, a humildade É uma benção A gente tem que colocar A humildade No nosso relacionamento Com Deus A gente tem que colocar A humildade No nosso relacionamento Com os outros Sobretudo com quem Está mais perto de nós Dentro de casa Nesse tempo Muitas pessoas Estão voltando Algumas pessoas A uma espécie de isolamento Ficar novamente Dentro de casa Convivendo muito com a esposa Com o esposo Com os filhos A humildade Na hora de saber Se expressar Na hora de falar Entendendo que nem sempre Eu tenho que ter a razão Humildade no tom de voz Que às vezes você está Machucando a sua esposa O seu esposo Por causa do tom de voz Como você fala Que denota essa arrogância Esse orgulho Essa superioridade É o pecado O pecado de soberba Que Jesus está condenando aqui A gente tem que se revestir De humildade A carta aos Efésios diz Revesti-vos de humildade No relacionamento mútuo Revesti-vos de humildade A maneira como eu abordo O outro A maneira como eu falo A maneira como eu exijo A maneira como eu corrijo Até para corrigir alguém A gente precisa corrigir com humildade Com palavras brandas Humildade não significa ser um banana Mas significa não se colocar De maneira arrogante De maneira a humilhar O outro que está sendo corrigido E olha só Pensando em tudo isso É interessante Que a gente compreender Que a humildade Ela não é De forma alguma Uma timidez Ou uma mediocridade Aquela pessoa que está sempre na média Que não quer evoluir em nada Você já percebeu? É como quando tem alguém pobre Pobre assim Que não tem roupas bonitas As pessoas falam Fulano é muito simples Gente, está errado falar isso Simplicidade é outra coisa Uma coisa Pobreza é outra Simplicidade é uma virtude É uma atitude interior É uma atitude de ser descomplicado Simples Simplex do latim Quer dizer que tem uma dobra só Uma pessoa assim Descomplicada De dentro para fora Objetiva Que sabe se prender No essencial da vida Agora Uma pessoa humilde Simples Não quer dizer uma pessoa pobre Com todo respeito A quem não tem condições Mas é diferente Só de pobreza É diferente Dessa timidez Tem gente que acha Que ser humilde É ser sempre tímido É não ter pretensão de nada É não querer aprender É não querer crescer Não Isso não é humildade Humildade Como dizia São Francisco É a verdade É eu reconhecer Os meus talentos Que Deus me deu Eu trabalhar Para potencializá-los Cada vez mais E ao mesmo tempo Eu reconhecer As minhas fraquezas Trabalhar As minhas fraquezas Sabe Não deixar Que elas dominem Sobre mim Ser humilde É sobretudo Buscar a sua fortaleza No Senhor É buscar a sua fortaleza No Senhor E não em si Mas reconhecendo A própria verdade Reconhecendo O que é buscar A fortaleza no Senhor É reconhecer Que eu preciso de Deus Para superar As minhas fraquezas E é reconhecer Que tudo que tem De bom de mim Vem de Deus E não de mim Tudo que tem de bom Em mim Melhor dizendo Vem de Deus E não é só meu Claro que eu me esforço Que eu luto Mas vem de Deus Sabe É preciso ter consciência disso E quando a gente coloca A nossa fortaleza A nossa esperança No Senhor A gente consegue A gente consegue viver A humildade Mas você já percebeu Que as pessoas Mais chagadas Guarda o que o Padre está falando Sabe aquela pessoa Que se chaga por tudo Você usa essa expressão Chagado Aquela pessoa Que tudo ela se chaga Tudo ela se sente ofendida No fundo No fundo É uma pessoa Que confia muito em si mesma Que tem sua esperança Em si mesma Por quê? Porque ela quer que todos Reconheçam O quanto ela é grande O quanto ela sabe O quanto ela merece honra O quanto ela merece estima O quanto ela merece respeito Agora quando a sua fortaleza Se coloca em Deus As ofensas dos outros Te ferem menos Te atingem menos Porque entenda bem Esse fato de ser chagado demais Esse espírito de importância Revela no fundo No fundo Um orgulho Uma soberba Uma vaidade Que está por trás ali do coração Como nesse fariseu Que está por trás do coração A pessoa se fere demais Por quê? Porque ela se acha Muito importante Ela confia muito em si mesma Eu sou muito bom Para não ser lembrado Eu sou muito bom Padre Para não terem mandado Mensagem para mim Me avisando É dificílimo Você conviver com uma pessoa Com espírito de importância Já conviveu? Aquela pessoa que se acha A última bolacha do pacote Meu Deus do céu Você está com 20 mil coisas Para fazer E ela se sente ofendida Porque no meio Das suas 20 mil coisas Você não teve A delicadeza De parar tudo Deixar as outras 60 pessoas Que você está ajudando Parada Para dizer para ela Olha, você É muito importante Você é muito especial Se torna uma pessoa carente A humildade Vai nos libertando Dessa carência Dessa necessidade De aprovação De elogio Sabe, gente? E olha só A pessoa humilde Ela se torna mais leve Mais alegre Mais descomplicada Por quê? Porque a fortaleza dela Está em Deus Então ela não acha Que tudo depende dela Que ela tem que viver Cinco vidas por dia Que o dia tem que ter 72 horas Para ela fazer Tudo o que ela tem que fazer Porque tudo depende dela O humilde Faz o que pode E descansa em Deus Você dona de casa Eu sei que são muitos afazeres Você pai de família Com filhos Você sacerdote Eu sei que são muitos afazeres Mas no fundo No fundo É o orgulho e a soberba Que movimenta essa mentalidade Através da qual nós achamos Que nós temos que fazer Que nós temos que dar conta de tudo Que o dia tem que ter Como eu disse 72 horas Que eu tenho que deixar Cada detalhe preparado Talvez seja a hora Isso está te cansando Está te esgotando Talvez seja a hora De você e eu Confiarmos mais em Deus Fazemos o que a gente pode E no que a gente não pode Descansar em Deus Senhor, está na tua mão Não é? Olha só São Bernardo Indica diferentes manifestações Progressivas na gente Da soberba Do orgulho Olha o que São Bernardo diz Que é manifestação De orgulho Primeiro lugar A curiosidade Que quer saber tudo De todos Diz São Bernardo Uma manifestação de orgulho Sabe aquela pessoa Que quer saber tudo Como não me contaram isso? Como? Eu preciso saber Para quê? Para fofocar Às vezes Não, claro que não É porque eu gosto De ser informado Gosto de ser informado Vai assistir jornal Vai ler um bom livro Mas o orgulhoso Curioso É aquele que quer saber Da vida de todo mundo Para dar pitaco Para sair falando São Bernardo diz Outra coisa Que São Bernardo disse Que é manifestação de orgulho A falta de profundidade Na oração Na vida É aquela pessoa frívola Que vive assim Como se não estivesse vivendo Que não se responsabiliza Com nada Que não assume A própria fraqueza A própria virtude Que não se apoia em Deus Outra coisa São Bernardo diz A alegria tola Essa alegria deslocada Que se alimenta Dos defeitos Dos outros Que gosta de ridicularizar Os outros Humilhar Falar dos defeitos Das fraquezas Para se sentir Maior Melhor Outra coisa A arrogância Esse prurido De singularidade Dizia São Bernardo Que é a palavra Que ele usou Que a pessoa se sente Muito singular Muito boa E ela tem muita dificuldade O orgulhoso Gente Tem dificuldade De mudar de opinião O orgulhoso É inflexível Se ele falar Que esse ambão Aqui é feio de pedra Acabou Conhece alguém assim? Claro que não Ninguém Talvez Eu e você Sejamos assim Talvez seja o bendito Do Tibúcio O maridão lá em casa Ou a esposa Ou o patrão Ou o empregado O orgulhoso Ele tem dificuldade De voltar atrás De considerar A opinião do outro Essa arrogância Dizia São Bernardo Outra coisa A presunção A dificuldade De reconhecer As próprias falhas Ainda que elas Sejam notórias O orgulhoso Não reconhece Os próprios defeitos Todo mundo está vendo Todo mundo está vendo Que o cara Tem dificuldade A esposa está vendo Que ele pela quinta vez Cometeu aquele erro Não, eu não Eu não tenho erro Todo mundo tem que mudar Menos eu Isso é orgulho É vaidade É o contrário da humildade Isso barra A ação de Deus Na minha Na sua Na nossa vida Talvez nós não tenhamos Não estejamos Recebendo mais bênçãos De Deus Por causa de posturas Como essas Na nossa vida E ainda continua São Bernardo Que outra manifestação De orgulho É a relutância Em abrir a alma Ao sacerdote Na confissão A pessoa que vai confessar E que quer aparecer Diante do padre Que não tem pecado Não, padre Só confessa assim Meio, sabe Aqueles pecados Não tem clareza No que fala Não, padre Eu cometi esse pecado É assim que a gente tem que confessar Sem justificar Sem contar a história Do porquê Eu pequei Padre, eu cometi esse pecado Isso que vence a soberba Do querer parecer perfeito Diante do padre Por que muita gente Tem dificuldade de confessar Às vezes por orgulho Por vaidade Eu me expor Eu falar das minhas fraquezas Mas essa é a graça Do sacramento da confissão Ele nos humilha sim Mas é uma humilhação Que traz vida É uma humilhação Que cura Que fere Como disse a primeira leitura Para curar Fere você Às vezes Reconhecer Diante de um ser humano Que é o sacerdote Um ser humano Ungido por Deus Que recebeu essa autoridade Para perdoar os pecados Óbvio Através do sacramento da ordem Mas fere Você dizer Mas aí que você está se humilhando Você está dizendo para Deus Senhor Eu não sou nada Eu preciso do Senhor E olha só Concluindo São Bernardo diz Que o soberbo O orgulhoso É pouco amigo De conhecer A realidade do seu coração Das suas fraquezas E muito amigo De conhecer as fraquezas Dos outros E falar delas E concluindo São Bernardo nos dá Aqui alguns passos Quatro passos Para que nós Vivamos a humildade E vençamos em nós O pecado capital O vício capital Do orgulho e da soberba Olha o que São Bernardo diz Concluindo Para você e eu Vencermos O orgulho E sermos humildes Nós precisamos Na medida do possível Diz São Bernardo Falar pouco de nós mesmos Daquilo que nos exaltaria Aos olhos dos outros Procurar sempre evitar A ostentação Das próprias qualidades Dos bens materiais Dos conhecimentos Claro Quando isso é possível As vezes você tem que expor Algum conteúdo Alguma coisa Segundo passo Que São Bernardo diz Que é importantíssimo Para que nós vençamos O orgulho Esse pecado que faz tão mal Porque o orgulho Por que ele faz tão mal É o tema da nossa Tarde de oração hoje Porque ele afeta A nossa capacidade De viver a virtude Teologal da esperança O orgulhoso Não tem esperança Por que? Porque ele não olha Para Deus Ele olha para si mesmo Ele não olha para Deus Ele olha para o mundo Em decadência Para o coronavírus Para os problemas sociais Humanos O orgulhoso Não consegue ter esperança Só quando a gente Vence o orgulho Se firma na humildade A gente consegue Ter esperança em Deus A gente consegue depender Mais de Deus Do que da gente mesmo É o tema do evangelho Então segundo passo São Bernardo diz Para você e eu Sermos humildes Aceitemos as contrariedades Com paciência Sem mau humor Oferecendo-as Com alegria ao Senhor Aceitemos Sobretudo As pequenas humilhações As pequenas injustiças Da vida do dia a dia Diária Pensando sinceramente Eu mereceria até mais Do que isso Olha só Aceitar as pequenas Humilhações E injustiças do dia Sem viver esse mau humor Se azedar Claro Aqui é um caminho Para a santidade E eu não quero Menos para mim E para você Do que a santidade Eu não quero Conduzir você Que está aqui Ouvindo a minha palavra A mediocridade Não Eu quero ser santo E sei que você quer também Porque a santidade É a plenitude Da alegria Da realização também Humana E espiritual Terceiro prazo Cuidemos Relevar as fraquezas Dos outros O arrogante O orgulhoso Ele leva tudo a ferro e fogo Claro Corrigir tem que corrigir Mas com caridade E tentando sempre relevar O que é possível relevar Exercendo a caridade E última coisa Que São Bernardo diz Que é um passo importante Para nós cultivarmos A humildade Aceitemos Ser não consultados Naquela matéria Em que nos consideramos Mais experientes Ou com mais conhecimentos Que os outros Fujamos de ser sempre admirados E estimados por todos Retificando a intenção Perante os elogios Os louvores Quando nos elogiarem Nos louvarem Que bom Às vezes acontece É importante também Para nós Mas sempre retificando Obrigado Mas tudo vem de Deus Louvado seja Deus Não é só Tenho meu esforço Claro Mas a graça maior É de Deus Louvado seja Deus Por isso Procurar alcançar O maior prestígio Profissional Por exemplo Dizia São Bernardo Se profissionalizar Crescer Mas em tudo Dando glória a Deus E com essa consciência Tudo vem de Deus E eu me profissionalizo Eu me progrido Para servir a Deus E para dar mais glória a Ele Enfim Aqui tem um pouco De realidades Que eu acredito Algumas realidades Perdão Que eu acredito Que vão nos ajudar A refletir Sobre como vencer O orgulho Como viver A virtude Da humildade Para que nós possamos De fato Ter esperança Com os olhos fixos Em Deus Olhando para Ele E não para nós mesmos Vamos ficar em pé Um pouquinho Isso Vamos ficar em pé Você aqui Você em casa Quero convidar você A nós rezarmos Um pouquinho O gostoso O bom O gostoso Quando nós temos Uma missa Assim com mais tempo Que nós podemos Ouvir a palavra E podemos responder A palavra Responder A oração Depois da humilha O padre Jonas O monseñor Jonas Abib Sempre nos ensinou A rezar Depois da humilha Porque aqui a gente Responde Ao Deus Que falou E eu quero convidar Você agora Você aqui Você em casa A fazer a sua oração Diante de Deus Essa palavra Não vem acusar Eu e você Essa palavra Não vem dar receitas prontas Essa palavra Fala da nossa vida Fala Ela nos ajuda A olhar Para dentro de nós mesmos Para as nossas Intenções profundas Essa palavra Nos ajuda A sair da superficialidade Da exterioridade E a olhar Para dentro Do nosso coração Essa palavra Nos ajuda A retificar Diante de Deus As nossas intenções Filho, filha Peçamos agora O Espírito Santo Sobre nós Que venha Nos libertar Do orgulho Da soberba Da vaidade Que venha Consertar Os caminhos Tortos Dentro de nós Vem Espírito Santo Sobre nós Nós queremos Ser justificados Sair do templo Justificados Como Jesus disse No Evangelho O fariseu Não saiu do templo Justificado Mas o publicano Sim E o verbo Justificado Denota que Alguém o justificou Não é algo Que a gente faça Senhor É algo que a gente Recebe do Senhor Por isso eu te peço Vem Espírito Santo Se você quiser Se sentir bem assim Levanta os seus braços E peça agora Com as suas palavras Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Batiza-me agora Encha-me Espírito Santo Batiza e enche agora Quem está aqui Quem nos acompanha em casa Espírito Santo Venha nos libertar De todo o orgulho Soberba Vaidade Espírito Santo Venha nos libertar De toda a exterioridade De todas as mentiras Espírito Santo Venha nos libertar De toda a carência Que oculta Uma soberba De querer ser reconhecido Consultado Admirado E louvado Sempre Vem Espírito Santo De Deus Nos batiza Agora nos encha Vem Espírito Santo De Deus Destrói a casa Construída Sob o alicerce Do orgulho Dentro de nós Liberta-nos Das nossas mentiras Espírito Santo Das nossas neuroses Espírito Santo Vem Espírito Santo E dai-nos a humildade Que é a rainha Das virtudes Vem Espírito Santo Nos ensina A ser humildes Nos ensina A nos apoiarmos Mais em Deus Do que em nós mesmos Espírito Santo Nos ensina A confiar Mais em Deus Do que em nós mesmos Espírito Santo Vem Espírito Santo Renova em nós A virtude Teologal Da esperança Nos ensina A ter esperança Firme Constante Em Deus Espírito Santo Vem Espírito Santo Renova em nós A virtude da esperança Vem Espírito Santo Batiza-nos Na esperança Que nós não olhemos Para nós mesmos Apenas Espírito Santo Que nós não confiemos Apenas Nas nossas forças Espírito Santo Que nós não olhemos Apenas Para a realidade Do mundo Do coronavírus Do desemprego Do problema social Financeiro Que nós não olhemos Para a polarização Política Ética No Brasil Mas que nós olhemos Para Deus Espírito Santo Nos ensina A ter os olhos Fixos em Deus Espírito Santo Nos liberta Da desesperança Vaidosa Orgulhosa Espírito Santo Venha curar O nosso coração Das feridas Que existem Nele Espírito Santo Venha curar Nossa alma Das feridas Que fazem com que Nós fiquemos Mendigando O amor das pessoas Que fazem com que Nós fiquemos Mendigando O reconhecimento Das pessoas Vem Espírito Santo Liberta Nossa mente Agora Espírito Santo Liberta As nossas emoções Em nome de Jesus Espírito Santo Liberta O nosso corpo Os nossos afetos Vem Espírito de Deus Cura agora Essas pessoas Sentindo dores Físicas Espírito Santo Em nome de Jesus Cura agora Essas pessoas Sentindo dores Emocionais Espírito Santo Cura agora Essas pessoas Sentindo dores Psíquicas Espírito Santo Liberta Essa mente Esse cérebro Essa mente Que estava Dominada Espírito Santo Pela insegurança Pelo medo Pelo desespero Pela desesperança Vai rezando Junto com os músicos Enquanto o padre Vai ministrando O senhor me dava Uma imagem De uma mente Da cabeça De uma pessoa Que estava Amarrada Com uma corda A cabeça De uma pessoa Amarrada Com uma corda E à medida Que nós íamos Rezando Essa corda Foi se arrebentando Foi se arrebentando E a cabeça Dessa pessoa Ficou livre Daquela opressão E o Espírito Santo Trazia no meu coração É que é isso Que ele está fazendo Agora Ele está libertando Muitas pessoas Que estavam oprimidas Nas suas mentes Nos seus pensamentos O Espírito Santo Está libertando Muitas pessoas Que estavam oprimidas Por pensamentos De desesperança Pessoas oprimidas Pessoas oprimidas Por pensamentos De desânimo Pessoas Por pensamentos Oprimidas Sobretudo Por pensamentos De desespero Sim Você estava Desesperada Desesperado O Espírito Santo Liberta sua mente Agora O Espírito Santo Está tirando Seus olhos Só de você mesmo Só das situações E o Espírito Santo Está te fazendo Olhar para Deus O Espírito Santo Está te revelando Que Deus Continua no trono Sim, nós estamos sofrendo Talvez você tenha perdido Um ente querido Como eu perdi Talvez você esteja Agora doente Isolado Se recuperando Do Covid-19 Talvez você esteja Desempregado Esteja Humilhado Diante das pessoas Por causa das calúnias Que você sofreu Por causa da traição Desse marido Dessa esposa Porque você perdeu O filho Perdeu o pai Mas o Espírito Santo Está vindo sobre você O Espírito Santo Está levantando Muitas pessoas Agora que estavam caídas É isso que me vem ao coração É a imagem também De pessoas caídas no chão E o próprio Jesus Passando Dando a mão E levantando Cada uma dessas pessoas O Senhor O Espírito Santo Jesus através do Espírito Santo Agora Está levantando pessoas Que estavam caídas Você estava caída Em especial uma pessoa Você tem ficado Tão desanimada Tão desesperada Que você começou a beber Álcool E comer muito Agora Até agora Você estava nesse sofá Me perdoe Jogada Jogado Como um bode velho Comendo Bebendo Bebendo álcool Comendo demais O Senhor está tocando Você É você mesmo Se levanta Desse sofá Agora Em nome de Jesus Se levanta E começa a orar Aí no seu quarto Na sua sala Na sua casa No seu trabalho No seu carro Começa a orar Começa a combater Filho, filha Não é porque o desespero Vem que você tem que ceder Não é porque o desânimo Vem que você tem que ceder Levanta os teus braços E reza agora com o poder Reza agora No Espírito O Espírito Santo Está libertando Pessoas Que por causa De perdas Que sofreram Tinham verdadeiramente Se revoltado Contra Deus Você tinha se revoltado Contra Deus Depois que você Perdeu aquela pessoa Depois que você Perdeu o emprego E você estava agindo De maneira infantil Orgulhosa com Deus Como se que só você Estivesse sofrendo No mundo Para de ser infantil Olha para o seu redor O Senhor está tocando você O mundo está sofrendo O Senhor te liberta Dessa revolta O Senhor te convida A voltar para o coração dele A voltar a rezar Pessoas que por causa De desespero e desânimo Tinham parado de rezar O Senhor agora está Ordenando a você Volte a oração Porque sem oração Você vai ser destruído Por essa tempestade Pessoas que por soberba Orgulho Por depender Acreditar demais em si mesmos Nas próprias forças Em si mesmas Nas próprias forças Te vão deixar de rezar O Senhor está te dando Essa ordem Volte a oração Porque senão A tempestade vai te destruir O Senhor está te ordenando O Senhor também está curando Fisicamente pessoas Pessoas com dores crônicas Pessoas com enxaqueca Pessoas Você que tinha um problema Um câncer Que estava clamando Diante do Senhor No baço O Senhor está curando Você agora O Espírito Santo Realiza sinais E prodígios Uma pessoa Que estava intercedendo Pelo seu pai Que está no alcoolismo Que tem bebido muito Jesus está tocando O seu pai Nesse momento É você mesmo Ele está ouvindo As suas orações A graça vai acontecer Persevera na oração Não desiste do seu pai Não deixa de amá-lo De lutar por ele E com os braços erguidos Cantemos Se você quiser Claro Com os braços erguidos Eu preciso de ti Senhor Cante Clame que você precisa Da ação de Deus em você Eu preciso de ti Solta a voz Cante isso Meu Senhor Eu preciso de ti Declare Quero caminhar contigo Quero caminhar contigo E não mais andar sozinho Eu preciso de ti Eu preciso de ti Meu Senhor Canta com fé Eu preciso de ti Declara diante dele Quero caminhar contigo Senhor Quero caminhar contigo E não mais andar sozinho Eu preciso de ti Pra encerrar Por isso vem Espírito Santo Clama Por isso vem Espírito Santo Canta como quem depende de Deus Oh vem Espírito Santo Sozinhos não conseguimos Senhor Vem Por isso vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Vem curar as minhas feridas Fecundar-me Cante Fecundar-me com nova vida Inundar-me com teu amor E fazer-me crescer Em tua graça Senhor Agora bem suave Eu preciso de ti Meu Senhor Liberta-me com teu amor Eu preciso de ti De olhar só pra nós mesmos Nossas necessidades Levanta-nos Espírito Santo Quero caminhar Com teu amor O santo está levantando, muitas pessoas que estavam prostradas, bebendo, comendo, desequilibrado, triste, o Senhor te levanta, você é guerreiro, guerreira, lute, o general te chama pelo nome, ele está contigo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.